Para comemorar os 106 anos de Caixara, a paróquia de Nossa Senhora do Rosário realizará a exposição Caixara Católica, apresentando a história do templo, os padres, as vocações caixarenses, a devoção a padroeira e muito mais. De 7 a 16 de novembro, a igreja estará aberta pela manhã, tarde e noite, aguardando sua visita. Organização Grupo Atitude e Grupo EJ6.